Olá, eu sou a Jacqui. Bem-vindo a este programa que foi designado especialmente para você. Este treinamento transformou a minha forma de ensinar, usando como base o meu porquê e os meus valores. O Advanced Training foi uma grande ferramenta para me ajudar a entender o porquê que eu escolhi ser professor de ginástica. Com ele eu entendi que a minha missão em todas as minhas aulas é inspirar confiança e aceitação nas pessoas. Com esse treinamento eu aprendi a olhar o meu porquê e mudando a minha forma de olhar para mim mesmo, eu mudei a minha forma de me preparar e também de estar presente para os meus alunos na aula de ginástica. É tudo sobre o que te permite encontrar as suas habilidades como instrutor e um líder de fitness e descobrir um monte de ideias para crescer o seu ensino. Deixe-me perguntar isso, você é um líder? Porque, veja o que? Você é um líder de fitness. O que está na fundação de se tornar um instructor avançado são os 5 elementos principais que transformam o seu caminho para a liderança. Eu altamente recomendo esse treinamento para todos vocês que estão começando ou que já estão há muito tempo na carreira de ginástica. E se você se inscrever, eu e todo o time de treinadores estaremos esperando por vocês. Até lá!